É o quarto lindo, o goleiro é o fim É o meu papai, é o meu irmão E o meu irmão, o meu irmão Para eu brincar, a minha filha, a minha filha E a minha filha, a minha filha, a minha filha E a minha filha, a minha filha, a minha filha E a minha filha, a minha filha, a minha filha E a minha filha, a minha filha, a minha filha E 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 também cansada, essa é a minha pessoa, não sei o que é tudo lá, não sei o que é tudo lá, não sei o que é tudo lá. Obrigado.